Música Ria, dia, ó Ria Então, papai, ela vai pular Um, dois, três Ai, Cohen Aí, de novo É, eu brigava O corpo Aí Com a 2 de 1 de canceira Assim, ó Vai, de novo Abre aqui Não Sobe Sobe Ó a paz, a paz de lula tá pra lá, a paz de lula. Vamos lá no final, vamos ver o seu chão.